Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Gurinsoul, galera E agora nós vamos testar essa atualização que eu achei fenomenal, tá galera? Eu achei top demais Deixa no comentário o que vocês acharam aí, tá galera? Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui Eu gostaria de ter uma conversa muito séria com vocês Que é fechadão com o Tubarão, beleza? Primeiro, eu gostaria de pedir o like de vocês Brota o like aí, tá galera? E segundo, o que que tá acontecendo galera? O YouTube tá bugando os meus vídeos Eu não sei cara, o que que tá acontecendo Eu tô recebendo notificação de geral Entendeu? Só que o YouTube não notifica meus vídeos E quando notifica meus vídeos Trava as visualizações Eu sei que a galera tá assistindo Eu sei que a galera tá dando like Beleza? Então galera, eu gostaria de fechar aqui com vocês agora Que tá focado aqui no canal Tubarão Vamos fazer uma programação Eu vou postar vídeo todo dia Às 12 horas Entendeu? Vou postar às 16 E vou postar às 20 horas Beleza? Posso contar com vocês Se o YouTube não notificar Vocês brotarem aí no canal galera E colocar hashtag Fui notificado Hashtag não fui notificado Beleza galera? Posso contar com vocês com essa programação aí Meio dia 16 e 20 horas Todo dia no canal aqui Sábado e domingo de repente Eu posto até um vídeo a mais tá? Mas pra isso eu quero saber Quem tá fechadão com o Tubarão aí Beleza? Bota hashtag fechadão aí Que eu vou tá ligado com vocês Galera e outra coisa O link do meu grupo Vai tá aí tá galera? O link do meu grupo No Facebook Vai tá aí embaixo na descrição Corre lá Passa lá que eu vou tá postando os vídeos lá Se você não receber notificação Beleza? Então agora a gente vai ver aqui Como é que ficou essa gameplayzinha aqui tá? Conto muito com a apoio de vocês hein galera Vamos lá Vamos ver como é que ficou aqui ó Ó a gente toma com 18 de vida aí galera 18 Vamos ver o que a gente come aqui Pra gente Vamos comer uma paradinha dessa daqui galera ó É não completa A parada não Mas deixa com 73 Beleza? Essa frutinha aqui A gente tem que ver o que vai fazer Com essa frutinha aqui galera Ó tem uma paradinha aqui ó Essa parada aqui é pra fazer Aquelas pedras Beleza? Vamos jogar pra cá logo aqui ó galera Já deixa fazendo aqui ó Já deixa fazendo aqui ó É a parada aqui ó Caraca show de bola galera Faça 3 cofres de camponês Cara Pra gente pôr aí Ficou muito linda essa atualização Cara Tá de parabéns mesmo A empresa fez a parceria com a Kefir aí Curti demais galera Curti demais mesmo E vamos lá Vamos botar as tabas pra fazer aqui Que aqui a gente é carne de pescoço Beleza? Aqui dá pra fazer alguma coisa? Aqui não dá pra fazer... Que porcaria é essa aqui galera? Eu tenho isso aqui? Semente de... Rapaz Bagulho feio Essa aqui malanda E rapaz Ó a carinha aqui Bagulho doido aí galera Não sei se eu tenho aquilo ali não galera Não sei Deixa no comentário aqui Pra que que serve aquilo ali ó Também faz Claro que faz né galera Porra tubarão Dando mole aí Vamos ver aqui galera O que que a gente faz aqui? Ah beleza Vamos jogar aqui essa parada aqui Beleza ó Tá vendo alguém aqui? Ah não A fogueira acende né galera Aqui a gente bota alguma parada pra fazer aqui Tem madeira aqui Vamos jogar madeira pra cá Que a gente faz aqui hein galera Tem essas paradas aqui né Eu não tenho essas paradas aqui Vou ter que pegar lá dentro tá Pra botar pra fazer A gente tem que ver Tem que botar aqui o que é pra fazer aqui Ah vamos botar esse... Vamos botar esse bifão aqui ó E vamos botar essa madeira aqui Beleza show Caraca 10 minutos pra fazer hein galera 10 minutos Vamos ver o que que serve isso aqui galera Pra que que serve isso aqui ó Rapaz Bebida Comida Curtir hein galera Curtir Vou deixar essa parada aqui pra gente Tá galera Vou deixar essa parada aqui pra gente aqui Vamos entrar aqui Vamos ver aqui O que a gente pega aqui ó As paradas A gente joga as paradas aqui Vamos lá Minha filha tá com o telefone dela ali E... As notificações tá chegando É Beleza Vamos ver aqui galera Opa Não sai na porta não galera Que a gruxa vier ali Ó nós temos um baú aqui Que dá pra gente construir Mas a gente vai fazer depois isso aí Tá galera Vamos fazer depois Essa parada aí Eu quero botar as guardadas Parada aqui E... Vamos lá Vamos ver aqui ó Onde eu tô guardando Tô meio perdido galera Fiquei um tempão sem postar vídeo aí Porra Não vou parar não hein galera Não vou parar não Esse jogo aqui é... Top demais Tá galera Top demais A madeira aqui ó Beleza Tem essa parada aqui Vamos jogar essa parada aqui lá ó Vamos jogar mais bife né galera Mais bife ali Beleza show Cadê? É aqui garoto Não aqui a gente joga Essas paradas aqui E faz... Beleza show E faz essa parada aqui E aqui a gente pega Joga o bifão né galera Joga o bifão Pra gente poder fazer As paradinhas aqui ó Tá bonito Tá bonito aqui dentro Tá perfeito Vamos ver Esse baú aqui né galera Esse baú aqui Beleza Depois eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Focar naquela parada lá Tá galera Eu vou focar na... Nas armas Mas porque o... O tubarão quer conseguir arma ali A todo custo né galera A todo custo E aqui eu não sei o que eu vou colocar aqui Tá galera Não sei o que eu vou colocar aqui Beleza que não Aqui tem esse parada aqui A gente tem que fabricar bastante coisa aqui tá galera Que a gente não fez Vamos jogar essa madeira aqui galera Vamos jogar essa madeira aqui Beleza show Aqui na... Ah aqui dá pra gente jogar essa parada aqui ó Tá ali Vamos jogar Vamos jogar aqui ó Pega aí ó Chapéu Aqui tem a estábua aqui Vamos jogar essa estábua aqui ó Show Daqui a pouco eu vou ver as remissões ali galera Pô caraca Curti demais aqui o dente aqui ó galera Beleza show Ih moleque Aí sim hein galera Aí sim tá ficando top Ó nós temos essa parada aqui ó galera ó Isso aqui dá 15, 10 e 15 Isso aqui dá... Ih sai fora parceiro Joga pra lá Repara não galera Porra tô zoadão cara Tô zoadão mesmo Malzão Era pra ter botado aqui aquelas paradas né Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos entrar aqui na nossa base aqui ó Desculpa aí tá galera Mas... Sabe como é que eu tô né galera Então a gente precisa fazer o que aqui galera Ó Cara tudo em português Vamos ver isso aqui cara Depois eu vou ler essas paradas todinhas aqui Que tem um título Um historinha legal tá galera Pergaminho galera Pergaminho Show de bola Olha isso Vamos ver o que a gente precisa Pra poder fazer Esse baú aqui ó Madeira Deixa eu pegar água aqui galera Porque tá zoado galera Tá zoado aqui A chuva tá... Tá gravando no sacrifício galera Merece like hein Beleza Vamos pegar madeira E aquela paradinha ali ó Eu sei que tem aqui ó Show E vamos lá Vamos pegar madeira Precisa fazer cinco Pra gente completar Nosso objetivo ali Não sei se a gente vai conseguir Tá galera Não sei se a gente vai conseguir ó Um Show Opa Faltou só Uma paradinha ali galera Vamos ver ó Quatro Faltou só uma paradinha Dessa daqui A gente Completa ali Show de bola E a gente completa a missão Tá galera Completa a missão aí ó Beleza Hihihi Moleque Vamos ver aqui Vamos ver aqui ó Completa a missão Show de bola Ué Pera aí Pera aí Recebeu o prêmio Não dá A criatividade às vezes Leva a resultado inesperado Vale a pena Vamos repetir a criação De objetos aí Na hora de fazer cofre Ah beleza Fiz os cofres aqui ó Beleza Não apareceu a parada Pra gente receber ali né galera Não apareceu a parada Vamos ver se apareceu A parada do corvo aqui De repente apareceu Alguma parada aqui No corvo aqui Apareceu ó galera Apareceu uma parada Aqui no corvo aqui Beleza Concluímos aqui ó Show O corvo meteu o pé É Daqui a pouco a gente vai lá ó O que que a gente vai fazer aqui galera Vamos ficar aqui No meio dessa parada aqui E vamos Vamos botar os cofres ali galera Vamos botar os cofres ali Aqui ó Show Vai dar pra botar dois cofres só Tá galera Dois cofrezinhos só E os outros Que a gente vai fazer aqui Os outros Vamos botar aqui dentro Vamos botar aqui dentro Show Isso aí que a gente vai fazer ó Beleza Joga aqui ó E agora Nós vamos lá galera Vamos invadir Vamos ver a nossa tocha aqui Como é que tá Tem bastante coisa pra tocha Beleza Show Vamos lá Vamos invadir aqui Pra ver se a gente consegue Alguma coisa do corvo Se não conseguir alguma coisa Do corvo aqui A gente Sei lá galera A gente encerra nosso vídeo aqui Que era só pra gente ver Como que funciona As paradas aí rapaz Tô com Opa Hóspede da noite É moleque Olha isso Caraca rapaz Maneiro hein Olha isso Noite avistado Dizem que Esse espírito maligno Aparece a noite De repente Que nenhuma alma vive E pode matá-lo Ah É o ceifeiro Tá galera É o ceifeiro Show de bola Ajudar um viajante A escapar da morte Maneiro Maneiro Vamos lá Vamos lá Que a gente tem que encontrar ali ó Outros devem contar Com os muros fortes Para sobreviver Vamos lá Vamos lá Vamos ver Não tem nada aqui galera Não veio nada pra cá Ainda não veio nada do corvo Daqui a pouco ele aparece Vamos voltar pra nossa base aqui galera Vamos voltar pra nossa base aqui Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos ver o que a gente tem de liberar daqui Eu tenho umas outras paradas aqui Pra gente Opa Não passa aqui Não passa aqui não galera Não passa aqui não Beleza Show Vamos ver aqui ó Tem uns quatro itens aqui ó Atadura ó Ó Já dá pra gente fazer essa paradinha aqui ó Dá quanto de dano Dezenove de dano Velocidade de ataque Isso aqui é o que? Comparação com a outra arma que eu tenho? É cara A carroça tá liberada A carroça dá pra construir ela hein galera Ó Ó Próximo vídeo eu vou fazer ela Isso aqui Santuário Só desbloqueia no nível 27 Onde tem mais alguma coisa desbloqueada pra cá? Nada desbloqueado pra cá Tá galera Rapaz Galera eu tô com uma dúvida aqui Aqui nesse baú aqui Pra que que servem essas paradas aqui ó Tá vendo ó História de tradição Fragmento 6 Isso aqui é aquelas missões Não é galera? Lenda do imperador Fragmento 6 Se você quiser saber o que contém nesse fragmento Ah tá A gente tem que abrir ele Beleza? Vamos ver aqui ó Como é que está aqui ó Concluído Concluído Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir um aqui galera Vamos abrir um aqui ó 6 17 6 4 2 E Vamos abrir o 2 galera Vamos abrir o 2 aqui ó Show de bola Aí sim galera Aí sim ó O 2 aqui ó Opa Não é Tô morrendo aqui galera Tô morrendo aqui Vamos tomar uma bebidinha aqui ó Gostei Gostei galera Gostei Galera Deixa no comentário O que vocês acharam aí Eu trouxe rapidão aqui Um vídeo muito simples Só pra ver Como tá As paradas aqui Vamos ver as paradas na loja aqui ó Galera ó Moeda Tá demais Tá demais Tá top demais Rapaz Olha isso cara Olha isso Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Vou trazer mais e mais vídeos desse jogo aqui Tamo junto aí galera Um abração Fui Tchau Tchau Tchau